Olá, hoje é quinta-feira, dia 15 de julho, hoje é dia do Rocio. Você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? É simples, Santuário do Rocio Paranaguá, se inscreva lá, acione o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão você vai ser notificado. Nós estamos aí numa semana especial, rezando pela família, hoje nós vamos continuar essa reflexão, mas quero lembrar que hoje, dia 15, é dia do Rocio e todo dia 15 aqui no Santuário tem uma programação especial. Hoje acontece o seguinte, 9 horas da manhã, missa e exposição do Santíssimo. Depois, adoração ao Santíssimo, às 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas, 18, missa do Santíssimo e 20 horas, missa do Santíssimo. E assim a gente encerra um dia todo de adoração ao Santíssimo e devoção à Nossa Senhora do Rocio. E aqui nós vamos rezar por todos os seus pedidos, então você hoje, agora, terminado de ver esse programa, você já pode colocar aí nos comentários qual pedido você quer que a gente coloque diante do Santíssimo. Teremos equipes o dia inteiro ali com o Santíssimo exposto, adorando, rezando por cada um, mas também por você. Hoje nós estamos falando, dentro do tema da família, sobre os filhos. Nós já falamos sobre a família em geral, falamos sobre os avós, ontem falamos sobre os pais e hoje falamos sobre os filhos. A Igreja Católica ensina que os filhos são frutos do amor do casal e esses frutos são dados por Deus. Na verdade, existe a participação do casal para gerar frutos para a Igreja de Deus ou para a humanidade que é criada por Deus. Então, os filhos são frutos que os pais geram para o Criador de todos, que é Deus Todo-Poderoso. Os filhos, eles vêm todos diferentes, graças a Deus, né? E cada um vem assim com a sua personalidade, com o seu perfil, enfim, com o seu jeito que, juntando todos ali, dá o colorido, a beleza da família. É isso que é bonito. Então, hoje eu quero convidar você que é pai, mãe, vô e vó, para rezar pelos filhos seus, onde eles estiverem, se já forem grandes, estiverem longe, ou estiverem perto. Se forem crianças, reze pelo seu filho hoje, pela sua filha. Agradeça a Deus por esse presente que Ele deu para você e faça isso com muito carinho. Teve uma campanha aí no Facebook recentemente, que as mães postavam foto com o filho primogênito ou filha e dizia assim, eu tenho tantos anos, esse aqui tem tantos anos e foi ele que me ensinou a ser mãe pela primeira vez. Então, hoje você lembre aí do seu filho primeiro, do segundo, de todos os outros que você teve, agradeça aí por eles, porque eles são presentes de Deus. Hoje em dia as famílias têm poucos filhos, né? Um, dois, três, no máximo, assim. Mas eu lembro que, quando eu era criança, a família vizinha da gente, assim, da minha família, né? Imagina, minha mãe tinha três filhos só, eu, meu irmão e minha irmã. Só que a vizinha tinha 15 filhos. Era muito legal, no final da tarde, assim, quando todo mundo voltava para casa, que um estava na escola, estava brincando na rua. Era aquela festa quando chegava o final do dia. 15 filhos, então, é muita gente, né? Hoje em dia, acho que nenhuma família tem mais tantos assim, mas, enfim, as famílias mais, assim, antigas, aí tinham muitos filhos. E são os frutos, né, que produziram aí para Deus e que Deus abençoe que todos eles tenham sido felizes. Vamos agora, então, pedir a bênção da água. Hoje, nesse dia especial, dia do Rocio, a gente quer pedir a bênção para essa água, para a água que você tem aí. A bênção também para os seus objetos de devoção e para os seus filhos. Se você não tem filho de sangue, mas tem filho adotado, é filho do mesmo jeito, porque o filho significa aquele que você se dispôs a criar, a cuidar para Deus. E aí, sejam eles com vínculos sanguíneos ou vínculos afetivos, não importa, são filhos, certo? Que Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoe essa água que vamos usar para curar as feridas, as enfermidades e nos trazer a bênção do céu. Que também esse Deus Poderoso abençoe todas as famílias, especialmente os filhos e filhas. Que abençoe também os lares, para que neles as famílias possam ter paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de dizer para o seu filho, para a sua filha o quanto você ama, o quanto você respeita, o quanto você torce para que eles sejam felizes e sejam um sinal de Deus na vida deles. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, Santuário do Rocio Paranaguá. É por lá que a gente transmite nossas missas, o Diário do Rocio, a novena de Nossa Senhora do Rocio. Nós transmitimos também a humilhia semanal com o Padre Donaldo, a mensagem da semana com o Padre Donaldo. E todos aqueles vídeos, enfim, tudo que é produzido aqui no Santuário Estadual. Além da missa de domingo e da missa do Santíssimo das 20 horas de quinta-feira. Então, se inscreva no nosso canal, ajude a gente, chame mais pessoas para se inscrever e assim você nos ajuda na evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça que hoje à noite, quinta-feira, às 20 horas, temos a missa do Santíssimo, terminando esse dia todo de oração, das 9 da manhã até praticamente as 9 da noite, 12 horas seguidas de oração aqui no Santuário Estadual. Nós vamos estar rezando por você. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amém.